Fala galerinha do canal, aqui é Andrei do Meliponave e Rendas Nativas, estamos passando aí com vocês Já deixa a sua inscrição aí abaixo no vídeo, deixa o seu like e ative o sininho, beleza? Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre os alimentadores externos que são colocados nas caixas Esse aqui é um alimentador desenvolvido por um amigo meu Ele é um alimentador ótimo, nos chamam de alimentador rosto com labirinto Aqui é a entrada das abelhas para dentro do alimentador que vai para dentro da caixa Aqui tem pessoas que colocam o gargalo da garrafa Aqui é o buraquinho onde vai a garrafa para alimentação E esse aqui eu tirei os parafusinhos para vocês verem como é dentro Esse alimentador dentro, ele tem um labirinto, certo? Então as abelhas, elas entram por aqui, fazem esse percurso E quando elas chegam aqui, tem um alimentador E daqui elas passam e entram na caixa Aqui atrás é assim, tem um rasgo atrás Que você pode estar posicionando na sua caixa para que fique centralizado, fique bonito esteticamente E a instalação também é bem fácil Tem um buraquinho aqui e um buraquinho aqui Você coloca um parafuso em cada lado e parafuso na sua caixa Ele vai ficar posicionado assim Aqui em cima vai a garrafinha E aqui é a entrada da abelha Você pode colocar um gargalo de garrafa ou não Isso é opcional E aqui você pode posicionar tanto mais para a esquerda ou para a direita Ou centralizar ele também, ok? Para a manutenção dele, caso precise limpar, algo nesse sentido Você vai vir e vai colocar aqui em cima Posiciona certinho aqui em cima E vai quatro parafusinhos Os quatro parafusinhos Eu tirei para estar mostrando para vocês como é dentro do labirinto Posiciona os quatro parafusinhos Parafusa, está tudo certo O dia que precisar ver Ou caso queira ver se está propolisado ou algo nesse sentido Você vem aqui e abre, é bem fácil Depois só fechar, é bem tranquilo também É de madeira, então é bem durável Você pode estar passando também um verniz ecológico Que vai auxiliar também Beleza, pessoal? Muito obrigado Se alguém tiver interesse Pode estar me chamando no meu WhatsApp No 47 999 66 9681 Se eu não tiver disponível aqui Eu já passo quem faz E você pode estar comprando direto também Com a pessoa que fabrica esse modelinho aqui Beleza? Muito obrigado Uma boa tarde